Em inglês dizem-me, vários artigos científicos que formos ler qualificam likes como vanity, precisamente métricas da vaidade. Um like hoje em dia vale o que vale, é só pela questão de dizer que tem um milhão de followers. Está bem, tens um milhão de followers, mas quantos é que interagem contigo todos os dias? É que há páginas que são autênticos cemitérios, não é? Tem imensos seguidores, mas depois as pessoas colocam lá conteúdo e tem um like, dois likes, e depois vai-se ver quem são aquelas pessoas. Às vezes até são colaboradores da empresa, portanto, na realidade existe esta questão que é. O que é que é hoje em dia um like? Portanto, é muito mais interessante quando transformamos isto em engagement, não é? E as fórmulas de engagement hoje em dia já são bem mais complexas, já medem e dão atribuições de valor diferentes a comportamentos diferentes. Um share valer mais do que um like, porque há um commitment diferente, não é? Eu vi um conteúdo e faço um share, é diferente de ir colocar um like. E quando eu faço um comentário, dei-me ao trabalho de comentar qualquer coisa, portanto, isto tem muito mais valor. Portanto, na realidade, estamos a falar de comportamentos diferentes que hoje em dia, para se calcular engagement, já se atribuem pesos diferentes a cada um. Portanto, um share há de valer mais do que um like, não é? Porque já se sabe também, como referiste e bem, que hoje em dia ter likes, quem quer ter likes, é fácil, por outros meios, conseguir fazer com que isso aconteça, não é? Não quero dizer que comentários também não possa ser possível, mas quando olhamos para as farms, na realidade muitas delas estão na China, na Turquia, na Índia. Uma página que tenha como objetivo comunicar com um público em Portugal, imagino-se, ter mais de 70% dos likes vindos destes países é duvidoso.